Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até 3 para você deixar o likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. Qual o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem legal. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote, se inscreva lá que ele grava vários jogos também, ok? E hoje estou aqui num jogo chamado Trick Towers, em que nosso objetivo é criar torres de blocos, né Novote? Isso aí, eu vou ganhar hoje. Será? Vão ter várias competições e vamos ver aqui como é que funciona esse jogo. Bora lá Novote, estou preparado? Também. Bora ver qual vai ser o primeiro desafio das torres de blocos e ó... Ah, ok, então ó, vão cair vários blocos de cima e o primeiro que ultrapassar aquela linha de chegada vence. Preparado, Novote? Preparado. Eu sou da esquerda e o Novote é o da direita. Tem que botar uma torre que não balance, né? É, porque senão pode cair. Então bora lá. Eu vou chegar primeiro, colocar aqui, eu não sou muito bom de Tetris, mas vamos ver. Eu fiz certo aqui. Eu vou ganhar. A tua torre já está toda torta, Novote. Como assim? Eu ganhei um poder ali. Esse poder, esse raiozinho, esse poder a gente pode quebrar o último bloco que a gente colocou. Se colocou errado, por exemplo. Eita, aquele ali acho que eu coloquei errado, vou quebrar ele. O meu está equilibrado, hein? Eita, ai, ai. Por favor, torre não caia. Será que dá certo? Bora, bora, bora. O meu está dando certo, Pelote. Eu acho que eu vou ganhar. Não vai, não. De jeito nenhum. Vou sim. Vou sim, Pelote. O meu rito caiu, Pelote. O meu rito, Novote, caiu. Olha, Novote, foi muito rápido. Pelote, o que foi que tu fez? Nada. Ah, não. Aqui, ó. Esse negócio, esse outro poder é tipo como se fosse para fixar o bloco com essa planta aqui, ó. Ok, eu acabei de fazer isso. Ah, então bora lá. Ai, ai, ai. Vamos lá, agora eu vou... Ai, ainda estou na tua frente. Quase não estou te alcançando, Pelote. Onde a tua torre está toda torta? A tua torre vai cair. A base está toda torta. Não, mas está ali com o raminho. Aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, ó. Ai, ai. Estou chegando perto da torre. Aê. Eu também. Ai, ai. Está assinado. Olha, Pelote. Não, 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 não. Caiu tudo. Não acredito. Como assim? Aqui não é tipo fazer muito rápido. Tem que encaixar as peças direito para ver, ó, o lugar certo delas. Eu acho que eu vou ganhar. Eita, essa aqui. Ai, ai. Essa aqui fica aqui? Vamos lá, Volote. Deu. Caiu. Ai, ai. Está difícil. Tu não conseguiu ainda, não? Tu não vai conseguir, velho. Vou conseguir, vou conseguir. Faltar um, falta um. Aqui? Três, dois, um. Ganhei. Olha aí, para coroar, a torre está pronta. Então, ó. Ganhei o Novote aqui. Ele foi jogando peça por peça e caiu, ó. Então, ó. Tu ganhou medalha de segundo lugar. E eu ganhei três medalhas de primeiro lugar. Então, um a zero, ok? Bora lá, Novote. Sobrevivência. Esse daqui, tu vai ter trinta e três blocos para encaixar. E tu tem três corações. Se tu colocar um bloco e ele cair, tu vai perdendo um coração. Então, tu não pode derrubar três blocos, ok? Eu vou fazer com calma. Porque eu fui fazendo muito rápido. Porque eu queria ganhar, chegar na linha de chegada, né? E me dei mal. É verdade. Então, tem que ter muita calma aqui. Se derrubar um bloco, tu perde um coração. Então, bora lá. Tu percebeu que os meus blocos são de doces? Chocolate. O meu é tipo de galáxia. Esse aqui não tem que colocar. O do Novote tem umas estrelas. É tipo um... Deixa eu ver aqui. Um universo sideral. Esse aqui é o quê? Uma pazinha? O que que faz? Coloquei. Ah! Vira de pedra. Ah, é? Olha aí, ficou de pedra. Vai ficar mais pesado, né? É. Vai ficar mais firme, né? Agora aqui, ó. Um donut. Olha. Ó, 26 blocos faltam pra mim, pra ti. 26 também. Então, tá empate, né? Quem será que vai derrubar o primeiro bloco? Ih, tu já perdeu um coração, Novote. Foi, porque é no comecinho, mas eu não vou perder mais, não. E esse aqui é o quê? Vou colocar outro bloco. Ah, o que é isso? O que que eu coloquei ali? Não sei. Eu coloquei um negócio. Olha, meu. Tá bem agora. Eita, eita. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Não, isso aqui. Eita, eu vou perder isso aqui, será? Não, perdi não. Agora sim, ó. Terra ali, será que eu posso colocar um bloco aqui? Vamos ver. Ah, pode. Pra me ajudar. Aqui. Olha. Tô bem, hein, tu? Ó, Novote, o teu tá bonito, hein? O meu acho que eu vou perder nessa. Eu acho que eu encaixei tudo errado aqui, mas bora testar. Tô bem, hein? Olha, peguei um negócio. O que é isso? Ah, isso aí é tipo, tu coloca um bloco de terra e tu pode colocar as peças em cima. Não! Caiu já. Perdi um coração. Ah, é tipo um flutuante, é? É. Aí tu pode encaixar e não cai, entendeu? Não, velho, eu acho que eu fiz uma besteira. Caiu. Só tem um coração, Novote. Ixi, eu vou olhar pro teu e coloquei um bloco errado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Como é que eu passo aqui? Faltam só 13. Novote, sabe que se tu perder um coração, tu derrubar mais um bloco, eu ganho, né? Não, não vou deixar. Pronto. Cai, torre do Novote. Cai, torre do Novote. Isso aqui eu posso usar, né? Isso aqui? Pode. Ah, tá, legal. Faltam 9 pra mim só. Aqui. Vamos ver como é que eu passo aqui. Isso aqui eu vou colocar aqui. Isso aqui eu vou colocar aqui. Olha, velhote. Ah, não, 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 não. Caiu. Eita, perdi. Nossa, perdi. Eu perdi, Novote. Perdeu? Caiu tudo de uma vez, não acredito. Então ganhei, foi? Ganhou. Nossa, eu tava indo tão bem. E caiu os blocos tudo de uma vez, Novote. Então tá 1 a 1, né? 1 a 1. Tu viu que o meu ficou todo assim, torto, mas... É, claro. Tá empate ainda. Tá empate. 1 a 1. Quer dizer, é 1 a 1. Cada um ganhou uma vez. E agora esse aqui é a Sinovote. Ó, tem essa linha do laser. E tu vai ter que encaixar o máximo de número de blocos antes que ultrapasse essa linha. Então é um quebra-cabeça. Tem que encaixar certinho pra dar mais espaço. E lembrando, se tu derrubar uma peça, essa parte de coisa, ela aumenta e vai ficar mais difícil. Entendi. Então bora lá. Já encaixei duas peças. Três. Essa aqui vai aonde? Eita. Será que assim dá certo? Acho que eu fiz errado. Peraí. Acho que vai assim. Essa aqui vai aqui. Aí. Três peças. Eita, deu certo. Tinha o meu, ó. Eita, acho que tu vai ganhar essa, hein? Tá melhor que o meu. Ai, ai, ai. Quatro. Será? Não fica falando. Cinco. Eita. Parece que nasceu. Seis. Foi criada pra encaixar bem aqui. E essa aqui eu coloco aonde? Aqui, eu acho. Olha. Sete. Onde eu botou essa agora? Eita, eu vou perder. Já acabou aqui o meu. Já acabou? Já. Ah, consegui só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tu, o Novão já conseguiu mais dez. Será que vai cair? Eita. Bora ver. Será? Ó. Bora ver. Conseguiu. Ultrapassou. Eu ganhei, né? Acho que tu ganhou. Eu consegui sete, Novote. Nove. Nossa, Novote. Eu preciso que o Novote não sabia jogar. Então tá dois a um pro Novote, ó. Se tu conseguir mais. Quem chegar aqui primeiro vence a Copa. Fácil, né? Depois a gente vai colocar a Copa normal. De novo, corrida. Essa aí é melhor, dessa de corrida. Essa de corrida agora eu vou tentar ultrapassar. Bora lá. Bora. Vou tentar ser rápido aqui. Bloco aqui. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Bora lá. Vocês perceberam, pessoal, que nós somos magos e a gente consegue controlar essas peças de blocos com a mágica. Então se você tá assistindo aqui, comenta nos comentários. Torre mágica. Torre mágica. Ai, ai, ai. É tipo um levitar, né? É. Ó. Aqui. A planta carnívora já encaixa aqui. Agora vem pra cá. Olha assim, ó. E não vou te achar tão na tua frente. Também tá vindo certinho, velho. Uhul. Mas isso não significa nada. Pode cair a qualquer momento, né? É verdade. E eu acho que isso já vai acontecer aqui. Ufa. Ai, ai, ai. Aqui. Esse aqui eu coloco onde? Esse aqui eu coloco onde? Aqui. Será que dá certo assim? O raio. Aí. Deixa eu ver. Será que... Não. Será que coloca assim? Vamos lá. Pronto. Ai, ai, ai. Aqui. Bora, bora, bora. Não cai. Torre, por favor. Não cai. Eu tô acreditando em você, torrezinha. Ih, eu coloquei isso errado. Não. Desbloqueei. Eita, velho. Acho que o meu tá balançando, hein? Quem vai cair? Qual torre vai cair? Aê, o meu não caiu ainda não. Nossa, eu coloquei errado esse. Nossa. Eu fico olhando pro Dudão Bote. Caiu. Tá dando certo. Caiu ali. Ih. Caiu. O Dudão Bote caiu. Aê. Agora, ó. Aqui. Será que vai dar certo, velho, aqui? Não, não. Não, não. Nossa, caiu um pedação do meu. O meu caiu. Caiu um pedação do meu agora. Não. O que que eu faço? O meu tá meio bagunçado aqui, velho. O que que eu faço? Eu não sei. Eu vou colocar uma aqui. Eita. E agora, o que que eu faço? Nossa. Tentar equilibrar aqui, ó. O que que eu faço? Eita. Já sei. Vou colocar essa aqui. Não. Caiu. Acho que tá tudo caindo. O meu tá tudo caindo. Agora o meu. O meu vai ter jeito aqui, Nuvote, eu acho. Bora, bora, bora. Aí. Ultrapassa a torre. Vai, 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 vai. Não, tu não pode ganhar. Não. Caiu de novo. Ixi. Quase. Eu tô no desespero aqui. Ah, ficou certinho agora. Agora eu vou ganhar, vou ganhar. É. 3, 2, 1. Ganhei. Não. Aê. Ganhei. Olha aí. Tá quanto? 2x2, né? 2x2. E por pouco, velhote. Nossa, daqui. Caiu a torre do Novote. Caiu a minha torre. Então, tava muito acirrado, né? É empate, tu viu? É empate. Agora, sobrevivência. De novo, aquele. Tem 33 blocos. Ah, não. Se... Não, eu perdi essa. Se tu derrubar os blocos, tu perde o coração. Só pode derrubar 3 blocos. Então, bora lá. Entendi. Coloca esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu coloco onde? Colocar aqui, eu acho. Ah, nossa. Caiu errado. A gente pensa que vai certo e depois vai errado, né? É. Será que tá certo aqui? Esse daqui, eu acho que eu vou colocar bem aqui. Pronto. Assim. Ó, velhote, que legal o meu. Novote, eu não vou mais olhar. Porque às vezes eu vou olhar e o meu sai tudo errado. Calma aí. Será que eu coloco aqui? Pronto. Ah, não. Sim. Olha o meu cachorro perfeito. Perdi o coração já. Já? Já. Eu coloquei errado. Nossa, esse daqui. Pronto. Ixi, esse aqui ficou errado. Será que tá certo aqui? Galera, eu nunca fui muito bom nesse jogo, mas... Aí, velhote, eu tô indo bem, eu acho. Caiu outro. Eu só tô com o coração, Novote, tu vai ganhar de mim. Tô indo bem, hein? Agora foi. Errou. Perdi. Aê? Ganhei. Ganhou, galera. 3 a 2. 3 a 2. Tu ganhou a copa? Deixa eu ver. Ganhei. Ganhou. Novote venceu essa copa aqui. Então, ficou 3 a 2. Agora, a gente vai colocar o modo fácil, que a gente pode atrapalhar o outro. Por exemplo, a gente tem essa magia que a gente pode usar no nosso. Agora, a gente pode usar tanto no nosso, quanto pra atrapalhar o outro, ok? Ok. Então, bora lá. Vamos lá, pessoal. Próxima competição. Agora, olha o tamanho. Quebra a cabeça normal. Quantas peças? Ah, não. Esse aqui é pra encaixar o máximo de número de peças até o laser. Tu viu que a linha tá bem baixa, né? É, eita. Ai, ai, ai. Eu consegui encaixar 7 peças daquela vez. Vamos ver quanto dessa. Nossa. Eu na emoção nem contei quantas que eu encaixei. 9. Eu vi. Olha aqui, velho. Eu tinha com calma. Eita. Acho que vai dar ruim pra mim. Nossa. Espero que sim. Não. Eu não quero começar perdendo. Nossa, é verdade, Novote. Eu podia ter feito isso. Encaixado daquele jeito que tu fez. Olha como eu fiz. Perdi espaço. Novote é bom. Tá complicado, hein? Eita, agora eu já perdi. Eu não sei se eu vou ganhar, não. Eu consegui só um pouquinho. Quer ver? Olha o tantinho de peças. Só isso. Já foi. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, eu ganhei. Eu perdi. Tu ganhou porque eu perdi. Caiu. Ganhei. Quantos? Ganhei. Comecei. Boa. Já tem, ó. 3 medalhas. Ok. Próximo agora. É, porque caiu, né? Atrapalhou. Olha a corrida. A corrida agora, ó. A linha de chegada é lá em cima. E a gente pode atrapalhar o outro com os poderes que a gente ganhar. Bom saber, hein? Vamos ver. Agora eu vou ganhar essa. Espera aí. Eu não posso colocar a peça errada. Vou fazer isso aqui. Essa daqui vai no meio. Esse chocolate vai aqui. Estou botando aqui, ó. Com calma. Segredo, velho, eu tinha que ficar bem calmo. Já pegou algum poder? Não, não. Vou pegar agora, eu acho. Peguei. Ih, Novote, ó. Tem um congelar aqui. Não sei o que que é isso. Vou usar em ti. Toma. O que que foi o teu? Eu usei no teu também. Congelar, eu acho. Ixi, acho que virou um bloco de gelo. Ah, ele fica escorregando. Nossa, atrapalhou o meu. Os blocos de gelo ficam escorregando e atrapalha a torre. Quando é que para esse bloco de gelo? O meu não aconteceu nada. Está tranquilo. O meu estava escorregando. Escorregou uns dois blocos aqui. Aqui. Aí vem aqui, ó, para segurar esses aqui. Ó, mais um. Eita, o que foi que colocou aqui no meu? Que isso? Não sei, era aleatório. Era um secreto. Colocou um moinho gigante. Ó, no teu também. Vou colocar. Eu acho que é dificuldade de girar as peças. Ah, é verdade. Fica tudo louco, né? Agora tu vai ter dificuldade de girar as peças do bot. Mas já acabou. Já acabou. Já acabou, nossa. Não sei que ia ser tão rápido. E aí, ó. Mais um. Mais um poder para mim. Olha aí, um peso para ti. Peso pesado. Eu usei até a mesma coisa para ti aí. Não sei o que foi. Que isso? Apareceu umas plantas aqui. É gigante? Nossa, foi. Gigante. Tu colocou aqui, tipo, umas plantas. Não sei o que. Para que servem essas plantas? O que será que faz, hein? Não, velhote. Está tudo. Caiu tudo. Caiu. Não acredito. O Duvodeu botou na torre dele. Pessoal, se você está assistindo até aqui, comenta nos comentários. O Novote desmoronou. Eu quero tirar essa aqui, ó. Tem uma me atrapalhando aqui. E agora eu acho que aqui. Esse moinho me atrapalhou muito. Olha, Novote. Para ti, um balão aí. Não sei o que faz, mas... Ah, é? Olha o que eu faço. Ah, não. Peça de gelo para mim. Ah, ela demora a cair, ó. Esse balão aí para ti? É. Pronto, estourou. Agora aqui. Aqui, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Nossa, o que aconteceu? Eu que fiz isso, foi? Na verdade, foi uma peça de gelo mesmo que tu colocou. Aí escorregou e caiu tudo. Nossa, Novote. Ah, é? Eu quero tirar essas peças de gelo. O que tu colocou aqui para mim? Uma surpresa. Dificuldade de gerar as peças? Não. Eita. Ninguém vai ganhar. Tá tão longe essa linha de chegada. Não, ah não, ah não, velho. Deixa eu ler aí. Novote, quer uma peça gigante para ti? Toma. Não. Talvez me ajude, né? Uma peça gigante? Será que me ajuda? Esses de gelo são os piores, porque eles escorregam muito, ó. Aqui no meio? Tá tudo caindo aqui. Um presentinho para ti. Não, para. Olha, a linha de chegada está bem aí. A linha de chegada está descendo, é? É porque acho que a gente não conseguiu. É, né? Então obrigado, Novote. Essa peça gigante me ajudou. Então um presente para você, não sei o que é. Uma bolha. Uma bolha. A peça minha ficou voando, né? Ih, me atrapalhou, velho, o que tu fez. Tá demorando, né? A gente chegar lá, hein? Olha, a linha de chegada bem ali. Tô vendo já. Tô sentindo que eu vou ganhar. Vou botar assim reto. Bora, bora, bora. Vai não. Vou. Não. Ah é? Olha o que eu faço. O que que tu colocou aí? Ih, usei naquela que já estava caindo. Obrigado. Opa. A gente está ruim, hein, nessa aqui? Está mesmo? Aqui. Eu vou ganhar, Novote. Eu vou ganhar. Para ti. Não vai não. Plantas. Não sei para que servem essas plantas, mas... Será que serve? Não sei. Não. Por que fica caindo do lado esses blocos? O meu está caindo tudo aqui, porque não está reto, sabe? Não está reto. Eu vou ganhar, Novote. Estou chegando ali em chegada. Não. Por favor, chega logo. Não vai porque eu usava uma coisa aí. O que que tu usou? Não tomou meu chocolate. Virou pedra. Ih, obrigado. Ajudou essa pedra. Valeu. Eu não vou conseguir ver, Lachita. O meu está uma loucura. Valeu, Novote. Tu me ajudou muito. Tu acabou com a minha torre. Vai, vai, vai. Ganhei. Boa. Para finalizar, ó. O telhado. Corre pronta. Então está quanto? 2 a 0? Não, estava... 2 a 0. 2 a 0? É, tu já ganhou aquela... Ah, é verdade. Aquela já foi, né? Agora é outra copa. Ah, sim. Ah, entendi. Agora aqui, sobrevivência. De novo. Esse aqui também tem... 66 peças. E quantos corações? Só três. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, que agora? Essa aqui eu perdi todas as vezes que eu fui. Nossa, galera. Encaixa certinho, ó. Ok. Bora lá, montando a torre. Essa aqui, certinho bem aqui. Perfeito. Também aqui. Aqui. Nossa, estou bom agora, hein? Também, ó. Está mesmo. Mas está certinho, tá? Está. Novote, um presente para ti. Toma. O que foi aí para ti? Também usei uma coisa em ti. Eita o teu aí super rápido, hein? Está caindo tudo rápido o teu agora. Obrigado pelo bloco gigante. Eita, agora. Velhote. Ah, acabou. Ainda bem. Agora. Obrigado, velhote. O que tu colocou aí para mim? O que é isso? Botei uma coisa aí. Não sei o que. Ah, não pode mexer essa. Está, tipo, não move. Olha aqui o meu. Novote, presente para ti. Para equilibrar. Peça gigante para o Novote agora. Pode ser bom, velhote. Caiu minha torre. Eita, perdi. Aí, Velhote. Obrigado. Ah, não. Perdi, não. Porque caiu tudo junto. Ah, não. Agora dois corações. Se cair mais uma. Ó, caiu tudo meu. Ah, mas só perde um coração, entendeu? Eita, tem isso? Um piano? Do nada. Está caindo um piano aqui. Eu que botei. O piano vai cair. Eita, perdi. Ó, eu sempre perco essa, Novote. É impressionante como eu sempre perco esse jogo aqui de sobrevivência. Então, está quanto? Dois a um agora. Dois a um. Vamos lá. Quem vai ganhar essa copa? Corrida. É. Corrida normal. Tu ganhou a última, né? Ganhei. Agora eu vou ganhar de novo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Esse aqui vai aqui. Nossa. Vai aqui. Comecei colocando a peça errada. Obrigado por ter caído. Ainda bem. Aqui. Essa aqui vai assim. Pronto. Ih, botei errado. Essa daqui vai aqui. Essa daqui vai assim. E essa daqui vai aqui. Bora lá. Minha torre está incerta. A minha não está muito, não. Joguei uma coisa em ti. O que tu jogou em mim? Ah, dificuldade para gerar peça. Eita. Ah. Nossa. Ah, é? Presente para ti aí. Toma essa. O que? Peça gigante. Deixa eu ver como é que eu posso encaixar. Essa peça gigante até aqui não é tão ruim, né? Eu acho. No meu caso aqui foi ruim. Mas não atrapalhou tanto, não. Eu acho que a peça gigante é a menos pior para atrapalhar. Eita. Será que eu boto aqui, ó? Joguei em ti uma coisa. O que? Bolha. Nossa, não vou. Me atrapalhou. É? Toma balão para ti aí. Não sei o que vai atrapalhar ou não, mas tudo bem. Ih, eu posso escapar do balão. Ah, mas não escapei, não. Desce devagar. Vou colocar esse aqui aqui. Deu certinho, ó. Aê, velhote. Obrigado. Inovante, essa tua torre está muito... Tu tem que ficar do lado. Tu vai cair já já. Tu vai ver. Não, vai não. Disse. É? Toma. O que que tu colocou aí para mim? De novo, dificuldade para girar as peças. Nossa. Pronto. Para ti, peça gigante de novo. Deixa eu ver como é que eu uso essa peça gigante. Aqui. Ó, me ajudou. Obrigado. Ajudou? O que que tu colocou aqui? Eu não entendo o que que é essa planta, né? Mas... Para equilibrar aqui. Aqui. Assim, ó. Eita, tá balançando aqui. Não! Caiu um pedaço. Aê, o meu tá dando certo. Aqui. Acho que agora encaixou. Agora aqui. Vamos lá. Bora. Usar no velhote aí, alguma coisa. O que que tu colocou? Peça gigante. Vamos aqui, ó. Tem que equilibrar, né? Eita! Ih, caiu! Caiu. Um pedaço de peça. Ixi, caiu de novo. Quase. Cadê a linha de chegada que eu não vejo mais? Tem que botar assim, retinho, ó. Opa! Olha a linha de chegada. Tô vendo. Aqui. Peguei um especial. Bolha pra ti, Novote. Usei uma coisa de ti também. Um piano. Obrigado, o piano ajudou agora. Aê. Eu vou chegar de novo. Aspine. Não. Agora sim, ó. Nossa. Eita. Ai, ai, ai. Ih, velhote, eu mexei aqui uma coisa que não deu certo. Eu tô chegando. Não. Ô, torre, não cai. Não cai, por favor, torre. Não cai, não cai, não cai. Não. Opa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tá muito rápido, né? Eita. Bora. Aê. Toma, velhote, toma. Que isso? Dificuldade pra girar as peças de novo? Aí, o meu agora ajeitou aqui. Ela ficou girando sozinha a peça agora que eu vi. Vou chegar, velhote. Não, não, não. Vou chegar. Não. Nossa, o que que eu fiz? Bora fazer assim. Aí, bora. Não pode usar pra atrapalhar o outro, tá? Pra gente ver que chega primeiro. É, não usa. Só o teu que tu pode usar. Que essa daqui já tá demorando demais. Eita, tu já vai chegar. Tá pertinho. Mas você não cai. Vai cair. Eita. Não. Caiu de novo. Quase que eu salvei. Agora sou eu que tô chegando, hein, Nova. Te prepara. Tô chegando perto. Não. Nossa, eu tô encaixando as peças tudo errado. Não. Caio, aqui já sabia que ia cair. Será que vai? Nossa, a gente é muito ruim nisso. Espero que não. Não. Ai, velhote, vou ganhar. Não, não. Ih. Três, dois. Não. Tem que ter uma contagem de três segundos pra torre aguentar. Se não. Agora vai. Eu não consigo assim. Agora sou eu que vou, Nova. Ah, nossa, coloquei errado. Tem que lembrar assim. Ih, velhote, vou ganhar. Não, 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 não. Fiquei. Não. Agora sou eu que ganhar. Três, dois, um, hein. Ixi. Vou ganhar, Nova. Vai, não. Três, dois, um. Não, cai, por favor. Ganhei. O Nova chegou muito perto de ganhar, pessoal. Só que a torre dele não aguentou três segundos em pé. Então, eu ganhei. Tá quanto? Três. Eita, Nova. Tô de um, tá. Três é um. Agora, ó. Essa é a última. Quem chegar em primeiro lugar, vence a copa. Tá bom, vamos lá. Esse é do laser, que eu sou muito ruim. Encaixar o maior número de peças. Eita. Deixa eu colocar essa peça bem. Deixa eu fazer isso aqui. Será que eu coloco peça aqui? Acho assim, ó. Nossa. Essa bem aqui. Aqui. Essa aqui. Desse jeito. Vai bem aqui. Será? Pronto. Perfeito. Agora, essa daqui vai bem aqui. Será que aqui fica equilíbrio? Três peças. Agora, essa vai assim. E... Essa. Vai aqui. Ó. O meu tá indo. O teu. O meu também. O meu aqui. Bora, bora, bora. Tá indo certo o meu, Novote. Aqui. O meu. Será que vai dar certo isso aqui? Ixi, será que isso aqui vai? Ih, não deu certo o meu. Caiu, velhote. Ih, eu vou ganhar, eu acho. Ih, eu vou perder. Tu vai ganhar. Tá com bem mais. Bora ver. Perdi. Quem ganhou? Ih, quantas peças, Novote? Ó, coloquei. Oito. Ganhei. Ganhei essa copa, então. Novote ganhou a passada. Então, ficou uma copa pra cada um. Cada um ganhou uma competição. Então, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Foi bem engraçado, Novote. Chegou lá, caiu. Eu cheguei, caí. Mas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novote. Tchau. Tchau. Tchau.